MÚSICA Olá do Beleza, esse motovlog é nó rapaziada Monstro aqui na área Não sei se vocês sabem rapaziada Não se veem daí a bicha tá estradando pra caralho A porra da biela que tá rindo Vou ligar aqui pra vocês verem Olha a estreladeira rapaziada A biela tá rindo galera Tá querendo fumaçar também Tá querendo fumaçar e a biela tá muito ruim ó Batendo Vou ter que fazer o motor dela rapaziada Trocar a biela aí, fazer o motor Aí depois tem mais vídeo galera Valeu, valeu, fui Galera, tô trocando as engrenagens da terceira Tá rindo Trocando aí O balado tá limpando aqui o motor Trocar o kit pra 190 rapaziada Tá meio rindo É nóis família É nóis família É nóis família É nóis, valeu, valeu Galera, ela já tá no encheio Fiz o motorzinho aí Tem um trato aí no motor galera Cabeçote Cabeçote Bengala aí Trocou Fez o motorzinho de novo Trocou biela Engrenagem Trocou várias coisas rapaziada O barulho que ela tava Acabou Escuta aí agora Ver o ronco que ela tava Aí ó Cadê o barulho do motor de novo Picar Estralando Ó a estraladeira rapaziada Agora tá originalzinho E é nóis família Tirei o 190 Que aqui não tinha Botei o 150 mesmo Agora Passar uns dias sem Passar uns dias sem poder dar um grauzinho Mas Vocês vão deixando aí Algum desafio Algumas coisas aí pra nós Viu Trollagem E é nóis família É só isso mesmo Valeu, valeu Fui Tirei o Tirei o Tirei o Tirei o Tirei o